Chalala, 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 meu amor, te quero sim, Seus beijos nascem uma folha de te olhar, me ilumina, e a mão te caia o brilho, mas se ela faz então despegar, se perder, posso sofrer, posso chorar, Teve mais sem você. E esse amor quero cantar pra vida inteira. Chalala, 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 chalala. Que bonito, dá tchau para o povo, fala até o próximo vídeo